A umidade do ar fica bastante elevada no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira e por isso áreas de instabilidade se formam em várias regiões e deixam o tempo chuvoso. Os volumes acumulados podem ser altos em algumas localidades. Na região metropolitana a previsão é de céu nublado com pancadas ao longo do dia. A máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre, assim como no litoral norte. Tempo chuvoso e máxima de 30 em Tramandaí. Chove também em Erexim, no norte do estado. Faz 18 graus pela manhã. A região da campanha terá sol, mas não escapa da instabilidade. Em Bagé a mínima é de 16. Na fronteira oeste há risco de chuva forte com trovoadas. A máxima é de 30 graus em Uruguaiana.